DJ Neil do PL, com lançamento atrás do outro Basta ter fé, basta ter coragem pra vencer Ser humilde a todo momento, pensar positivo e tirar um lazer Basta ter fé, basta ter coragem pra vencer Ser humilde a todo momento, pensar positivo e tirar um lazer Uma goma maneira, e um peão de poste pra naveira No curso um braide combina a dedeira, independente da situação Pai e mãe carrego no coração, e uns amigos chamo de irmão Sempre atento com a falsa amizade, para não gerar decepção Ajoelho e peço pra Deus, pra que um dia ele escute meu som E faço os maloca conquistar os do que as loucas desse mundão Basta ter fé, basta ter coragem pra vencer Ser humilde a todo momento, pensar positivo e tirar um lazer Sofrer do que não dá guela, sorriso arrancou da cinderela Quem diria as patricinha, chonadinha nos favela Pega o rio que acende a vela, manda fumaça pra mente Quem tá na bala que é nóis, mandando sempre aquele som consciente O filme tá bem justo, tá ligado? O filme tá bem justo, tá ligado? Pega o rio que acende a vela, manda fumaça pra ver